Olá pessoal, o período de rematrículas do Abrindo Caminhos, programa social da Assembleia Legislativa de Roraima, já iniciou. Pais e responsáveis devem ficar atentos, pois devido à pandemia da Covid-19, a renovação das matrículas é feita por telefone até 5 de fevereiro. O que seria essa rematrícula? É para a gente atualizar algum dado da criança ou do pai se mudou de endereço, telefone, se ainda tem interesse na atividade que ele faz. Então nós iniciamos, todos os nossos servidores estão envolvidos e a gente tira a listagem e estamos ligando para o pai ou para o responsável para saber se ainda tem interesse. Quer saber mais? É só acompanhar nossas redes sociais e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri